Obrigado. 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 Um.. Eu tenho um professor ou um mentor e você pode me dar uma boa parte de sua vida? Você pode dar uma boa parte de sua vida, mas você está fazendo uma boa parte de sua vida, você vai ouvir todos os filhos, então você acha que a gente vai discutir de todos os problemas? Você está entendendo? Sim, eu comecei para fazer a preparação em 2019. Em juli, em agosto, eu tive uma distorção. O que acontece é que minha cabeça é movimentar a minha própria. Então, eu estava fechando a minha aula. Eu estava fazendo a minha aula e eu estava fazendo a minha aula. Eu estava fazendo a minha aula e eu estava fazendo a minha aula. Depois de eu estar fazendo a minha aula, eu estava fazendo a minha aula. Eu continuo estudando por dois meses e depois o meu problema se tornou. O medicamento começou a começar, o meu problema se tornou muito nervoso e o meu problema se tornou. Então o meu problema se tornou muito nervoso, então o meu problema se tornou muito foco, mas o meu problema se tornou muito necessário. E aí Obrigado, meu irmão, Às vezes, algumas coisas que não se tornam, então, nós precisamos nos juntar com eles. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer isso com você. Como você pode fazer isso, você pode fazer um grande impacto. Se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso com você. Se você quiser usar o telefone, se você quiser usar o celular, se você quiser usar o celular ou o celular, então, você pode ouvir. Então, se você quiser ouvir o ouvinte. Então, você pode ouvir o celular. Você vai ouvir. Ok? E você pode ouvir. Você pode ouvir. Então, você pode ouvir. Ok? E, o meu trabalho é um trabalho, mas, antes, você precisa ter uma motivação. Se você for depresenta, você for depresenta. Se você for depresenta, se você for depresenta, se você for depresenta, não se você gostar. Então, não se você for depresenta. Não é possível. E você não pode ter uma situação para a vida. E aí Ok, senhor. Thank you so much. Ok, ok. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hello? Hello? I don't have to talk about this. You can try so much. I'm getting out of here. Let's start a little while. Let's do it. Let's start today's session. And in today's session, we're going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I can do it. You can do it. You can do it in the last comment box. I'll give you the answer to your comments. There are many things that you need to do. If you want to talk about the object, then you send it. Otherwise, you can write it in the comments box. I'll give you the comments box. Let's talk about it. Today, we're talking about it. It's about it. We've got a question. We're talking about it. It's about it. The first chapter of the chapter is one of the first. We've talked about it. We've talked about it. We've talked about it. It's about it. The first part is called Earthquake. . . . estes Então, o que ele deu, a primeira pergunta? Então, ele diz que o IP de Senhor está dizendo sobre isso. Ok, agora é um mensagem que o doutes ao Senhor se transforma no punho. Vamos ao fim, vamos ao final de novo. Vamos ao final 40 minutos develar o vencer. Porque eu não sei que todos estão no império, não se trata tudo de novo no olharidade dos no mas, Então, o que é o epicenter? Agora, o que é isso? O que é o epicenter? O que é isso? É que esse é um ponto, que está mostrando no meio. Agora, há um ponto, que está mostrando no meio. Então, o que é esse ponto? Então, ele disse que, quando o ponto vem no meio, então, o ponto, onde o ponto vem no meio, o ponto vem no meio. E quando o ponto vem no meio, leva no meio, o ponto vem no meio, neste seu lado, quando o ponto vem no meio, se você já está pobre? O ponto, temos o mesmo, o período onde o focus é, ou o início do momento, que o lugar do plane, que o plane está falando o que o plane está falando do plane, que o que é o epicenter. Está claro? Obviasse a verdade. Sim, 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 então, o que é o epicenter? O que é o epicenter? Eu disse que o epicenter é o epicenter do centro, o que é o epicenter? Agora em nosso pensamento, eu temos um outro question. O cláso, o que é o que é? Não, ele tem um, ele tem um outro question. A pergunta é? A pergunta é que o lugar é o que é o epicenter? A pergunta é o que é o que é? Começa a pergunta. Você está dizendo algo como você está dizendo, você está dizendo algo diferente. o que é isso? tá aqui 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 mesa em тради ya fokas que há? Fokas que é? Fokas que é? Fokas o lugar é quando a fokas. Agora, gump nisso por mim. Grande foal é? fokas nisso por mim. Fokas não pode ir? Fokas não pode ir. Fokas não pode ir. Minha é que ele vai sempre, o crustécoi. O gump vai sempre, ele vai sempre que? O crustécoi. Agora nós perguntamos, o crustécoi por que ele vai sempre? de repente O que é o que é o que é? Então, para ver a água, se você quiser ver a água, se você quiser ver a água, se você quiser ver a água. e do outro lado e do outro lado de la ação no é só que ele não tem a ser mais doido que ele não tem a ser mais doido mas não tem a ser mais doido que ele não tem a ser mais doido que ele tem um o que é que ele tem que a ser mais doido que a água ou que a água não tem uma diferença Por isso, as pessoas não estão não tchau E aí 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 então, você quer fazer isso dentro do celular para ir para para fora para ela você querer porque agora o seu peito está indo 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 o seu peito está indo porque o seu peito está indo em cima ele vai em que ele vai e também meu pai um dia 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 como é o pacific ring of fire onde acontece isso tudo? onde acontece isso tudo? na parte da pacific ocean o que acontece? aqui está aqui está aqui está o pacific plate quando ele vai para ir aurasian plate ou indo-australian plate então veja aqui depois de que isso porque a água abaixo do que é então a água abaixo do que é e a água abaixo do que é o 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